Como é que se chama a legião de fãs feminina do Christopher Froome? Frumigas! Então ciclista, hoje trago-te a review da bicicleta BTWIN 3500 a minha antiga bicicleta, continuo a mantê-la eu agora quero falar um bocadinho sobre ela e fazer uma review porque eu quero saber quem é que é, quem é iniciante tem duas hipóteses ou mais, mas dentro das gamas mais baratas tens a Triban 540, que é outra bicicleta que eu tenho que é uma bicicleta um bocadinho melhor e tens esta bicicleta que é a Triban 500 entravas as duas da marca BTWIN, não há mais nenhuma em Portugal das pesquisas que eu fiz, também não conheço outra marca a vender por estes preços Ora bem, nesta bicicleta aqui é uma Triban 500 que vem equipada com micro-shift de 3 velocidades à frente e 8 atrás ela é 12, 28, 50, 39, 30 ou seja, tens uma real avózinha aqui quando sofres tens mais uma para pôr é assim, ela vem equipada com esta da beira traz rodas da marca BTWIN umas rodas básicas de rolamentos não são as melhores rodas do mundo nem sequer à próxima nota-se bastante diferença eu vou comparar um bocadinho fazendo esta review vou acabar por comparar um bocadinho à outra bicicleta que eu tenho por exemplo mas o Mavicáximo ao pé disto são muito superiores mas o preço desta roda em relação ao preço da roda Mavicáximo também é bastante diferente o CELIN o guiador são exatamente iguais àquele que que eu tenho na outra bicicleta eu estava a usar o CELITALIA mas não me conseguia adaptar a ele era um CELIN bastante melhor durante voltas de até 2 horas muito bom de voltas de 2 horas para a frente incomodava-me muito não era um bocadinho ele incomodava-me mesmo bastante isto é uma bicicleta também XL ela pesa 11kg e sensivelmente salvo erro 300g é uma bicicleta pré-entrada de gama ela só tem um porta-bidões bastante importante é uma bicicleta pré-entrada de gama para ti que queres dar voltinhas 30km passeis na estrada queres saber se te adaptas ou não ao desporto não queres gastar muito dinheiro ou não podes gastar muito dinheiro eu cheguei a fazer tiradas de 100km com esta bicicleta eu que sou pesado sofri qualquer pessoa vai sofrer a fazer mais do que 60km com esta bicicleta porque ela não foi feita para tal pedalei durante um ano com ela e bastantes vezes passei e dos 60km sentia bastante o peso sim mas ela portava-se bem traz os travões da BTUIN os pneus que ela traz são os pneus BTUIN cardados eu troquei os dois pneus os que ela tem aqui não são os de origem o micro shift que ela traz é o R8 salvo erro R deixa eu ver só confirma aqui micro shift R8 ela não diz deixa eu estar quietinho fico-te nervoso o que é que eu tenho para falar desta bicicleta visto que eu usei durante um ano tenho para falar que o micro shift não me deu problemas de maior e todos os problemas antes de mais que eu tive com esta bicicleta a Decathlon foi sempre super prestativa e salvo erro que esta palavra está correta e consegui sempre que eles reparassem tudo sem nunca me cobrarem dinheiro com todos os problemas que tive com ela eu comprei um segundo porta bidons para poder pôr um segundo porta bidons não um segundo furação para porta bidons para poder pôr aqui um porta bidons é uma bicicleta que se portou bem para aquilo que para aquilo que ela é proposta até se porta muito bem a única coisa que eu tenho a dizer que não gostei não gostei nela nesta nem gostei da Tribank 540 foi o guiador toda a gente diz que este guiador é melhor que o guiador redondo tem uma pegada melhor eu não consigo adaptar estes guiadores fazem-me doer as mãos não consigo dizer que esta pegada é boa uma bicicleta de alumínio tem a forqueta em carbono tal como a outra o quadro é bastante parecido eu passo a dizer que em caso que tenhas disponibilidade financeira na compra deste equipamento ou do equipamento que eu tenho neste momento há uma diferença de 300€ 400€ nesta 700€ na Tribank 540 aconselho muito mais a que compres a 540 do que compres a Tribank 500 500€ mas também se procurares bem se for numa altura certa possivelmente numa trocata onde tu vais encontrar esta bicicleta bastante barata ou mesmo em segunda mão num OLX estas bicicletas são vendidas até bastante baratas em segunda mão e acho que acho que é um bom investimento hoje não vou falar de mais nada sem ser da review vou só informar que dei uma voltinha hoje 51km voltinha soft um passeio está muito calor aqui no Algarve ora bem já sabes gosta comenta partilha ajuda o canal a crescer e eu vou trazer mais reviews e vou trazer mais vlogs e vou vou tentar compensar-vos por cada gosto cada pessoa que põe a gosto eu até vou dizer mais pões gosto e queres que eu traga um vídeo é só enviares mensagem com enviares mensagem não fazeres um comentário a dizer eu quero um vídeo sobre isto eu vou pesquisar e vou fazer o vídeo se for alguma coisa que eu já tenha testado melhor ainda e vou te informar com por experiência própria ora bem até a próxima até a próxima tchau 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 tchau